Primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as condições de trabalho do fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva, localizadas no Estado, em razão da tramitação do projeto de lei número 2078, barra 2024, que versa sobre a matéria, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Estão presentes os seguintes convidados, que eu peço para compor a mesa. A Flávia Massa Cipriano Coelho, vice-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Quarta Região, representando Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Quarta Região, Crefito. Hugo Pereira Goretti, membro do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais. Eduardo Paulinelli, membro da Comissão de Assuntos Parlamentares, Capre, Crefito. Daniel da Cunha Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, fisioterapia cardiovascular e fisioterapia em terapia intensiva, sobre a FIR. Flávia Bádio Nervás, membro do Departamento de Fisioterapia e Terapia Respiratória nos Distúrbios do Sono, da Assobrafir. Leandro Braz de Carvalho, presidente da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, Sobite. E Maxwell de Moraes Silva, coordenador-geral da Associação Mineira de Fisioterapia. Nós recebemos aqui também uma justificativa da Maflávia, Aparecida Luiz Ferreira, superintendente estadual do Ministério da Saúde de Minas Gerais. Ela agradece o convite para a participação da superintendência estadual do Ministério da Saúde em Minas, na audiência que ocorrerá na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Gostaria de informar que, devido a compromissos institucionais já agendados, para a mesma data, não será possível a participação no referido evento. Então, pessoal, na qualidade aqui de autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu passo a terceiras minhas considerações iniciais, só para a gente poder balizar aqui a nossa audiência pública, que, a pedido para a apresentação do projeto de lei 2078-2024, que é de minha autoria, esse projeto partiu, na verdade, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, na qual eu quero agradecer aqui o Anderson Luiz Coelho, representado pela Flávia, vice-presidente, e também a Ana Mello, que é a secretária lá do Crefito. Cadê a Ana Mello? Está lá, assessora da Crefito. E eu espero que a minha contribuição na condição de deputado dessa Casa possa fazer avançar a efetiva constituição de uma política permanente da presença do profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva. Então, o que trata do PL? O PL propõe alterar uma lei estadual, a lei número 23.789, de 13 de janeiro de 2021, para tornar obrigatória a presença do fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva. Está tramitando aqui na Casa, esse projeto já está tramitando na Casa, está na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos de lei. Então, a gente fazendo essa audiência traz luz a esse debate, é um debate que está sendo, além da gente estar realizando ele aqui, está sendo transmitido. Eu não sei se está ao vivo, mas se não tiver, ele entra, está ao vivo? Ok, ele está ao vivo, então isso ajuda. A TV Assembleia é uma TV que tem uma audiência muito grande, então isso ajuda a repercutir o projeto. E por que nós estamos propondo alterar essa lei? Porque tem uma lei, que foi um texto que foi aprovado no ano de 2021, que é uma lei recomendativa, vamos dizer assim, ela dá uma diretriz, mas não é obrigatório. Diferente de outros estados, que eu fiquei sabendo, inclusive, agora há pouco, que pediram a lei emprestada, pediram o PL emprestado, e os estados conseguiram transformar, diversos estados pelo Brasil afora, conseguiram transformar essa lei, em vez de ser uma lei, uma diretriz, uma recomendação, passou a ser uma lei obrigatória. Então, estados como o Rio, São Paulo, o Distrito Federal, são obrigatórios. Então, a tentativa é que a gente consiga atingir esse objetivo aqui. E nós vimos a importância da presença do fisioterapeuta, principalmente na época da da Covid, da pandemia, qual a importância desses trabalhadores e trabalhadoras. Eu não vou aqui ficar me atrevendo a falar muito sobre isso, porque eu sou professor de geografia, originalmente. E nós temos aqui os convidados que têm muito mais propriedade para estar fazendo essa discussão. Então, eu vou estar aprendendo aqui também, com vocês, para a gente poder, inclusive, se for necessário, aprimorar o projeto de lei e ajudar nas discussões que são feitas nas comissões, a defender o projeto e conseguir aprová-lo. Então, sem mais delongas, eu pergunto aqui para a mesa se até dez minutos é possível para cada um poder... Não, é suficiente. Mais que suficiente. Então, tem até dez minutos, se não precisar usar os dez minutos. Está bom? E tem uma ordem aqui que foi acordada, que começa com a Flávia, que é o vice-presidente do Crefito. Por favor, Flávia. Bom dia. Na pessoa do deputado Bertão, eu cumprimento todos da mesa, meus colegas de profissão e muitos futuros colegas. Eu acho que a pandemia, ela foi um marco para a sociedade, da potência da nossa profissão, para o paciente, principalmente no serviço de saúde. Mas a gente que está, que estuda e que sabe o que o fisioterapeuta faz, a gente já sabe isso antes, né? A gente nunca duvidou disso. A gente tem evidência científica, inclusive, do custo da efetividade da ação desses profissionais no serviço de saúde. Então, a pandemia só trouxe luz à fisioterapia, não só aos olhos desses gestores de saúde, mas à população leiga. Quem não teve um paciente, um colega, um familiar que teve assistência fisioterapêutica, não só durante o auge da pandemia, mas até hoje assistimos pacientes seculados da covid. Então, a fisioterapia, ela se fez eficiente durante e depois dessa pandemia. O projeto de lei nasceu em Minas e perdemos o protagonismo. Nós estamos num estado extremamente conservador, perdemos o protagonismo, mas não perdemos a vontade. Então, eu acho que reabrir isso, o senhor ter trazido isso de volta, fortalece nós todos e que isso cresça não só aqui na casa, mas que nós todos contribuímos para isso, mobilizando, mostrando a eficiência da nossa assistência e o acesso que a gente tem aos parlamentares, que cada um tem o seu. Eu acho que é uma força motriz que a gente tem que correr junto e a gente ficou muito feliz de ver isso sendo pautado aqui novamente. Obrigada, viu, deputado? Obrigado, Flávia. Antes de passar a palavra para o Hugo, só lembrando que, quando a gente estiver chegando no final dos convidados, nós vamos abrir inscrição. Quem quiser falar, então, vai se preparando aí. Então, passar a palavra agora para o Hugo Pereira Goretti. Membro do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Bom, bom dia a todos. Na figura do deputado Betão e da doutora Flávia, para cumprimentar também as mulheres presentes na mesa e na casa, eu dou meu bom dia a todos. E reitero o que Flávia disse agora há pouco sobre a importância, a relevância desse ensejo que nós tivemos e buscamos o deputado Betão, um grande parceiro aí em outras batalhas. Então, a gente tem que agradecer muito a gentileza com que nós somos acolhidos sempre pelo deputado, pela assessoria. Em nome da assessoria do deputado, eu agradeço o Miguel, que sempre está presente conosco aqui, em razão de um tema tão relevante, não para a profissão. Eu acho que o que nós temos que entender é que a relevância desse tema é social. Nós estamos falando de cidadãos e cidadãs que permanecem por dias, semanas, meses internados em unidades de terapia intensiva. E eu não consigo ver um nexo causal para que a gente esteja lá por 18 horas e não as outras seis horas. Não faz o menor sentido. Desde a EDC-07, de 2010, existe a equipe mínima que compõe e nós fazemos parte dessa equipe mínima junto com a enfermagem, os técnicos de enfermagem, a medicina, e não tem a menor explicação razoável para que nós não estejamos lá às 24 horas. Como o Flávio disse, nós temos estudos aí, começaram com a Tanaka, lá em São Paulo, acerca do custo e efetividade da nossa presença. E o raciocínio é muito simples. A nossa presença comprovadamente reduz tempo de internação, tempo de uso de ventilação mecânica, tempo de uso de oxigênio-terapia suplementar, o uso de medicamentos, redução de ansiedade, depressão, melhora e redução no declínio funcional do paciente, melhora na atividade diária, melhora do prognóstico pós-alta, e a gente faz com que isso seja mais do que pagável, se a gente for pensar só na questão financeira, a gente tem que extrapolar e pensar também na questão social. Nós vamos devolver os cidadãos para a sociedade. E como nós vamos devolver essas pessoas para se inserirem no mercado de trabalho, nos seus domicílios, nas suas famílias. Então, a otimização da presença do fisioterapeuta por 24 horas nas UTIs não é uma demanda ou uma bandeira da fisioterapia, muito menos uma reserva de mercado. Se trata de uma pauta e de um tema relevante para a sociedade do Estado de Minas Gerais. A doutora Flávia disse, e lá fora eu estava conversando com um deputado, esse projeto nasceu aqui no Crefito 4, nós sentados a quatro paredes, delineamos e escrevemos o projeto, e outros Estados vieram pedir o nosso projeto de lei emprestado das 24 horas, que virou uma lei em 2021 completamente distorcida do que nós propusemos. E nós não emprestamos, nós demos, porque o objetivo é que os Estados do Brasil e que o Brasil inteiro e todos os cidadãos e cidadãs brasileiras tenham o direito e o acesso às 24 horas da assistência fisioterapêutica nessas unidades. E, infelizmente, por questões outras que perpassaram a nossa capacidade e habilidade de articulação interna, o projeto virou um frankstein e virou uma diretriz, uma recomendação, e que o nosso departamento de fiscalização tem visto, com muito pesar e muita dificuldade, que essa diretriz não tem sido cumprida. Então, nós não trazemos dados aleatórios e avulsos em razão de uma vontade de uma reserva de mercado. Nosso departamento de fiscalização, que fiscaliza as 853 cidades do Estado de Minas Gerais, todos os serviços de saúde, inclusive todos os hospitais do Estado, várias vezes ao ano, têm observado e notado que as 24 horas, mesmo enquanto diretrizes, não têm sido cumpridas, deputado, principalmente nos hospitais públicos do Estado, porque o hospital particular já entendeu que a importância do fisioterapeuta 24 horas lá, mais do que um custo, gera uma efetividade, uma rotação importantíssima de leitos dentro das unidades de terapia intensiva. Então, isso é gritante. Nós temos que pensar no paciente como um todo, na sua estado enquanto residente, entre aspas, de uma unidade de terapia intensiva dentro do hospital, mas esse paciente vai para a vida, ele volta para a sua vida. E ele precisa de estar o mais funcional possível. E esse é o sobrenome da nossa profissão. Função. É devolver função para o indivíduo na maior possibilidade do que a gente pode, para que ele se insira novamente socialmente, para que ele volte a produzir, para que ele faça a roda do mercado voltar a funcionar. Então, eu repito e reitero que essa demanda que nós trazemos aqui, que o deputado Betão abraçou de uma forma muito especial, mais do que propôr no projeto de lei, que esperamos que, dessa vez, tramite e não vire um Frankenstein, não é, deputado? Propôs essa audiência pública para trazer à tona e para mostrar para o público, e muitos acadêmicos que não puderam estar aqui hoje, muitos colegas profissionais que estão trabalhando, eu tenho certeza que estão assistindo aí pelo telefone, porque eu vi em vários grupos que a gente participa, dividindo o link da reunião, sem que nós mandássemos, então, pode ter certeza que a audiência é muito grande nesse momento, porque a urge dessa demanda é gigantesca. A sociedade clama, precisa, e mais do que qualquer outra coisa, necessita de forma urgente da aprovação desse projeto de lei para que nós tenhamos a garantia dessa assistência, que é primordial. Nós temos hoje um colega médico na mesa, compondo aí a nossa equipe multiprofissional aqui, e que entende, como a sociedade já entende há muito tempo, e talvez o gestor público não conseguiu abrir a sua cabeça e entender, da relevância, da importância e da vitalidade da nossa presença por 24 horas. Mais uma vez, eu agradeço, deputado, pela sensibilidade, pelo carinho com a causa, não com a fisioterapia, mas com a sociedade que precisa dessa aprovação desse projeto de lei o mais rápido possível. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Betão, aqui é o cumprimento e os demais membros da mesa. Muito obrigado pela presença. Depois da aula que o Hugo deu ali em relação à matéria, eu vou me ater aqui em dois pontos. Primeiro, que é esclarecer um pouco mais aos presentes o que é uma lei que recomenda e o que é uma lei que obriga. Como o Hugo falou, uma recomendação não está sendo suficiente para que o poder público execute a lei. Não se sente obrigado. E, pelo projeto atual, por iniciativa do Betão, a obrigação vai fazer com que o poder público direcione forças para a manutenção do serviço de fisioterapia durante as 24 horas. O que a gente hoje sabe, através de estudos científicos, através do que a pandemia nos mostrou na prática, não tem dúvida alguma que a manutenção do serviço de fisioterapia 24 horas nas UTIs não é gasto, é investimento na saúde. Então, por que os hospitais públicos não estão fazendo e os privados, alguns estão fazendo? Porque os privados têm lá na ponta do lápis uma gestão que tem fins lucrativos e, assim, eles conseguem ver que a manutenção da fisioterapia durante as 24 horas gera um menor custo para para a manutenção daquele paciente, diferente dos hospitais públicos. Então, fica aqui o meu pedido de consideração a esse projeto, a todos os deputados dessa casa. Como o Hugo falou, não é reserva de mercado, o projeto não é para fisioterapeutas, o projeto é para a sociedade, o projeto é para os cidadãos mineiros e, por que não, daqui a pouco, ele se estenda Brasil afora e seja para todos os cidadãos brasileiros. Obrigado, Betão. Obrigado, Eduardo. Vou passar a palavra agora para o Daniel da Cunha Ribeiro, que é o presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Cardiovascular e Fisioterapia e Terapia Intensiva. Bom dia, deputado Betão. Queria agradecer, em nome da Assobrafir, o seu empenho nesse projeto, parabenizar pela ação em prol da população mineira, porque, como todos os colegas já falaram aqui, esse projeto de lei, se aprovado, ele vai beneficiar não somente a fisioterapia, mas principalmente a população do estado de Minas Gerais e, quem sabe, no futuro próximo, a população brasileira, tendo Minas Gerais como modelo e Minas Gerais é, de fato, modelo. Eu gostaria de cumprimentar também os colegas que compõem a mesa conosco, cumprimentar os fisioterapeutas aqui presentes, os acadêmicos, as demais pessoas que nos assistem, dizer da importância desse momento para a fisioterapia mineira e para a população mineira de uma forma geral. Vou trazer à luz dessa discussão agora algumas coisas relacionadas à prática fisioterapêutica dentro da unidade de terapia intensiva, que co-substancia a necessidade da nossa presença 24 horas dentro das unidades de terapia intensiva, e trazer também à luz a Constituição Federal de 1988, que diz que o direito à saúde é de todos por intermédio da atuação do estado, principalmente visando reduzir os riscos de doenças e outros gravames delas decorrentes. Lembrando também que o artigo 2º da Lei 8080, de 1990, em Líteres, diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A saúde é um bem jurídico indissociável do direito à vida, devendo o estado integrá-lo às políticas públicas. Ademais, o poder público, qualquer que seja a esfera institucional, notadamente, quando da organização federativa, não pode se mostrar indiferente quanto à garantia dos direitos fundamentais, em caso, direito à saúde. Dentre as ações que visem reduzir os riscos decorrentes de doenças e demais situações que possam comprometer a saúde do cidadão, cumpre destacar a atuação do estado dentro dos centros e unidades de terapia intensiva, chamados de CTIs e UTIs, notadamente quanto à importância do profissional fisioterapeuta nos referidos centros e unidades. É importante assinalar que os CTIs e UTIs, conforme conceito empregado no Acórdão Cofito 299, de janeiro de 2013, são unidades complexas, dotadas de sistema de monitorização contínua, que admitem pacientes graves, com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos, e que necessitam de suporte e tratamento intensivo, tendo a possibilidade de se recuperar. Dentre esse processo de monitoramento dos pacientes que adentram nas unidades de terapia intensiva, ou nos centros de tratamento intensivo, cumpre destacar que a atuação fisioterapêutica avalia clinicamente, monitoriza o intercâmbio gasoso, avalia mecânica respiratória, estática e dinâmica, faz avaliação funcional respiratória, avaliação neuromúsculo-esquelética, sempre pautada na funcionalidade. A especialidade profissional fisioterapia e terapia intensiva é devidamente reconhecida e disciplinada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o Cofito, por intermédio da Resolução 402 de 2011, e o fisioterapia tem diversas funções dentro das unidades e do centro de tratamento intensivo, como aplicar técnicas e recursos relacionados à manutenção da permeabilidade das vias aéreas, a realização de procedimentos relacionados à via aérea artificial, participação no processo de instituição e gerenciamento da ventilação mecânica, melhora da interação entre o paciente e o suporte ventilatório, condução dos protocolos de desmame da ventilação mecânica, treinamento da musculatura respiratória, estubação, implementação do suporte ventilatório não invasivo, gerenciamento da aerossolterapia e ortigenoterapia, mobilização do doente crítico, destacando-se o fortalecimento da musculatura, avaliação de capacidade funcional, treino de equilíbrio, ortostatismo, marcha, dentre outros. Não é pouca coisa que a gente faz dentro da unidade de terapia intensiva e somente 12 ou 18 horas não é o bastante para que a gente cumpra a nossa atividade da forma adequada. Além disso, nós avaliamos individualmente todos os pacientes que estão internados na unidade de terapia intensiva em conjunto com a equipe multidisciplinar, incluindo e instituindo protocolos para prevenção de complicações clínicas, como pneumonia associada à ventilação mecânica, lesões traumáticas das vias aéreas, lesões cutâneas, deformidades articulares, diminuição de massa e força, estubação e decanulação acidental, além de participação durante a admissão do paciente a intercorrências, como, por exemplo, a parada cardiorrespiratória. Eu acho que eu poderia ficar aqui umas 24 horas falando das atividades dos fisioterapeutas dentro da unidade de terapia intensiva e talvez isso não seja o bastante. Ocorre que, com o que a gente tem hoje e a ausência da presença de um fisioterapeuta em período de instabilidade, intercorrência, admissão do paciente crítico, compromete a qualidade da assistência prestada, demandando, assim, a presença de um fisioterapeuta em período integral, ou seja, por 24 horas. E isso, depois da pandemia, se mostrou muito óbvio. O que, para nós, profissionais fisioterapeutas e para aqueles que já usam do sistema de saúde, tanto particular quanto público, já é muito óbvio. E, infelizmente, para alguns gestores isso ainda não é óbvio. E para o parlamento, em algumas esferas, também não é tão óbvio assim. Além disso, nós temos redução do tempo de ventilação mecânica, da permanência de pacientes nas UTIs e nos CTIs, da internação hospitalar, com redução de custos. Isso não sou eu que estou dizendo, porque sou suspeito para falar, mas nós temos estudos científicos comprovando isso. Então, provas para que a gente esteja presente 24 horas por dia dentro da terapia intercípica, nós temos aos montes. Além disso, nós temos a portaria ministerial 930, de 10 de maio de 2012, que determina a presença de um fisioterapeuta em tempo integral nas CTIs e UTIs neonatais. Importante destacar que a atenção à criança e ao adolescente se torna igualmente importante, não podendo o Estado, enquanto garantidor do direito à saúde, atribuir tratamento diferente aos demais administrados. Em virtude dessas considerações, caros colegas que estão aqui, caro deputado e aquelas pessoas que estão nos assistindo, e a gente tem procedimentos muito complexos adotados pelos profissionais fisioterapeutas dentro dos CTIs e das UTIs. Nós temos muitas intercorrências clínicas e admissões que incidem durante os períodos das 24 horas de internação. A melhora comprovada de indicadores hospitalares e financeiros, bem como exigências legais que nós já temos, nós temos a necessidade urgente da regulamentação da presença do fisioterapeuta em tempo integral, ou seja, por 24 horas, nos CTIs e UTIs de todo o território nacional, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, beneficentes ou militares. Cumpre ressaltar, como já foi dito aqui, que vários Estados da Federação já possuem essa lei aprovada e que utilizaram do projeto de lei criado aqui em Minas Gerais pelo CREFITO 4 e que, infelizmente, não obteve a aprovação da forma que é necessária. A aprovação desse PL 278 de 2024, que altera essa lei estadual 23.789 de 2021, deve ser urgente, considerando os inegáveis desfechos positivos atingidos com assistência fisioterapêutica 24 horas, muito além da pandemia. Então, fisioterapeutas não são heróis somente da pandemia, nós somos heróis nas unidades de terapia intensiva desde o momento em que nós começamos a atuar, desde os anos 70 ou os anos 80, nós temos bons relatos de fisioterapeutas fazendo diferença na unidade de terapia intensiva, e nós precisamos garantir a entrega das melhores práticas de saúde à população mineira e respeitar os profissionais, principalmente, que lutam incansavelmente na busca dos melhores resultados para os pacientes. Então, para finalizar, gostaria de colocar sobre a FI, a nossa associação à disposição para contribuir com os poderes legislativo e executivo, para que juntos possamos assegurar uma assistência de saúde adequada no nosso Estado. Obrigado. Obrigado, Daniel. Importante as suas informações. Antes de eu passar para o próximo, eu queria anunciar aqui as presenças da professora Carla de Oliveira Freitas Vasconcelos, da UNA, Centro Universitário, Campos Aimores. Obrigado. Da professora Thais Gonçalves Soares, UNI-BH, Centro Universitário. Obrigado. Professora Flávia Scheper, coordenadora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Obrigado. Os professores e as professoras da Faculdade de Ciências Médicas, o Luiz Felipe Mindelo. É esse mesmo? Simone Ribeiro. Raquel Lana. Clarice Matos. Fernanda Saltiel. Obrigado. E também aqui, Ronaldo Gontijo, fisioterapeuta e ex-vereador de BH. Isso aí. Beleza. Obrigado. Vou passar a palavra agora para a Flávia Badio Nervás, membro do Departamento de Fisioterapia Respiratória nos Distúrbios do Sono, da Assobrafia. Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero agradecer pelo convite para compor essa mesa, para falar de um tema superimportante, que é esse projeto de lei que está em tramitação aqui na Assembleia. Eu já estive dos dois lados, do lado profissional, eu trabalhei em terapia intensiva há muito tempo, e do lado de paciente também. E a gente vê claramente a importância da nossa atuação, porque o paciente que fica muito tempo internado, ele desenvolve uma chamada síndrome pós-hospitalização. Essa síndrome, porque a hora que ele sai do hospital, muitas vezes o profissional que está lá, ele não vê esse paciente de novo, e não sabe como é a recuperação dele em casa. E esse paciente, ele sofre muitos aspectos emocionais, ele fica num período de muita vulnerabilidade, e hoje isso já é associado à alta mortalidade. Esse paciente reinterna mais, ele reinterna mais por mais condições cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, como pneumonia, ele tem uma depreciação muito grande do sistema imunológico, tanto que a gente, na terapia intensiva, a gente vê, nossa, esse paciente de novo, ele voltou de novo. Ele gera mais custo para o hospital, ele fica mais tempo internado. Então, é muito importante que a gente tenha esse profissional 24 horas na terapia intensiva para reduzir complicações, para reduzir invasões a esse paciente, procedimentos que muitas vezes seriam desnecessários se ele já tivesse tido a oportunidade de ir restabelecido para casa. Então, eu vejo aqui na fala de todos os componentes dessa mesa que não resta dúvida da importância do fisioterapeuta 24 horas na terapia intensiva. E eu desejo que esse projeto seja, de fato, aprovado. E agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Flávia. Vou passar a palavra agora para o Leandro Braz de Carvalho, que é presidente da Associação Mineira de Terapia Intensiva. Bom dia a todos. Bom dia. Excelentíssimo deputado Betão, demais componentes na mesa. Queria me dirigir aqui também ao colega Daniel Ribeiro, presidente da Assobrafir, que foi quem me procurou e propôs que a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva participasse dessa audiência. E eu prontamente me dispus, como presidente da sociedade, a estar aqui. Em nome da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, conhecida como SOMIT, que é uma sociedade representativa dos médicos intensivistas e demais profissionais que atuam nas unidades de terapia intensiva do Estado de Minas Gerais, eu cumprimento os participantes dessa sessão, a plateia, os demais ouvintes. E a SOMIT vem manifestar o seu apoio integral à Assobrafir e às demais entidades representativas da fisioterapia e a esta casa para o projeto de lei 278 de 2024, que altera a lei estadual 23789 de 2021, garantindo, assim, assistência fisioterápica por 24 horas nas unidades de terapia intensiva do nosso Estado. Quero aqui fazer algumas considerações em relação à legislação vigente, como colocou também o Daniel, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, assegura todos os direitos à saúde por intermédio da atuação do Estado, visando reduzir os riscos de doenças e outros gravamentos delas decorrentes. Também considerando aqui a Lei 8080-1990, que já foi citada aqui também, que é a lei que instituiu e regulamentou os princípios do Sistema Único de Saúde, princípios esses como universalidade de acesso ao serviço de saúde, integralidade de assistência, a preservação da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, direito à informação, dentre outros princípios. A resolução também, a RDC-7, que é uma resolução normativa do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o funcionamento das unidades de terapia intensiva, na sua sessão 3, dispõe sobre os recursos humanos necessários ao funcionamento da unidade, e no artigo 14, diz que a equipe multiprofissional deve ser dimensionada quantitativa e qualitativamente, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade de legislação vigente, contendo para atuação exclusiva na unidade, no mínimo, e aqui cabe destacar, no mínimo, os seguintes profissionais, cita em seguida os profissionais que devem atuar na terapia intensiva, e no parágrafo 4, coloca, fisioterapeutas, no mínimo, um para cada dez leitos ou fração, nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação. Cabe aqui perguntar por que 18 horas, é exatamente o que a gente está discutindo aqui, e por que um intervalo de tempo em que o paciente vai deixar de ter assistência fisioterápica. Você poderia aqui também discorrer sobre as ações, as diversas ações que são realizadas pela equipe de fisioterapia dentro do ambiente da UTI, na assistência direta dos pacientes, mas isso já foi colocado por outros colegas, então eu vou aqui saltar essa parte, mas considerando que, como representante da sociedade que reúne os profissionais que atuam na assistência do paciente grave, é imprecedível que o profissional fisioterapeuta seja presente e atuante durante todo o período de internação do paciente na UTI, ou seja, 24 horas por dia, para que esse atendimento possa ocorrer de maneira integral e uniforme, sem prejuízo à saúde física, mental e emocional do paciente, e sem prejuízo ao processo de recuperação do seu agravo ou doença. Quero lembrar também de um princípio no atendimento à saúde, que é o princípio da equidade, ou seja, dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades. E conforme foi destacado aqui, a gente já tem situações em que pacientes do sistema privado têm a atuação do fisioterapeuta por 24 horas, em outros estados isso também acontece, na UTI, no Natal isso já é preconizado, por que não dar essa assistência para todos os pacientes que precisam dessa oportunidade. Então, a equidade significa também dar mais a quem precisa mais, de forma proporcional e adequada às suas circunstâncias. O fisioterapeuta, como os demais constituintes da equipe de terapia intensiva, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, odontólogos, fonoaudiólogos e cada vez mais profissionais se aproximam da terapia intensiva passam a atuar diretamente na terapia intensiva. Os fisioterapeuta também devem estar presentes e disponíveis em todos os momentos que o paciente necessitar. Então, quero aqui mais uma vez ressaltar a importância da aprovação desse projeto de lei para garantir a assistência fisioterápica 24 horas nas UTIs do nosso Estado. E a Somita está à disposição dessa casa para auxílio e esclarecimento no que for necessário. Obrigado. Ok, obrigado, Leandro. Eu vou passar a palavra agora para o Maxwell de Moraes, coordenador-geral da Associação Mineira de Fisioterapia. Bom dia, bom dia a todos. Deputado Betão, cumprimento o senhor em nome da IMF, cumprimento os demais colegas da mesa. É um prazer inenarrável estar aqui nessa audiência pública, mais uma vez presente, representando a Associação Mineira de Fisioterapeutas. A associação é essa que eu gostaria de apresentá-los, caso vocês não o conheçam. É uma associação fundada em 1968. O decreto-lei da fisioterapia que regulamentou a profissão é de 1969. Então, essa associação é mais antiga até mesmo que a profissão. E Minas Gerais, mais uma vez, foi pioneira dentro do cenário da fisioterapia, assim como está sendo agora nesse projeto de lei que tenta, e eu acredito que vai conseguir, manter o fisioterapeuta 24 horas dentro da UTI. Minas Gerais foi pioneira, continua sendo, e eu acredito que a gente tem muito para contribuir dentro do cenário brasileiro da fisioterapia. Eu escrevi um texto, mas, depois de tantas falas enumeradas e de alta qualidade, eu acho que eu não vou me ater a esse texto, até porque falar de fisioterapia 24 horas dentro da UTI, para mim, é uma coisa muito simples. Eu sou fisioterapeuta intensivista, atuei na pandemia do COVID, e eu acredito que existe um mundo da fisioterapia pré-COVID e um mundo pós-COVID. E chega a ser inimaginável pensar que o fisioterapeuta tem uma regulamentação, uma RDC, que o recomenda, que o obriga, na verdade, pela RDC, estar dentro da UTI por só 18 horas. Nós vimos, dentro do cenário pandêmico, que o fisioterapeuta teve uma ascensão, teve um crescimento exponencial na busca por profissionais, recrutaram profissionais que estavam formando, recrutaram profissionais que não tinham experiência, foi uma profissão que cresceu 900%. Então, como que, em um período pandêmico, isso acontece? Em um período pós-pandêmico, isso tem um efeito chão-teto? Então, a gente fica pensando, igual o Leandro falou, por que 18 horas? Nós temos condições de manter o profissional 24 horas dentro das unidades de terapia intensiva, mas nós precisamos de movimento. A fisioterapia, na sua essência, é movimento, e a gente precisa de movimento não só corporal, nós precisamos de movimento político, nós precisamos de movimento cultural, nós precisamos de movimentos sociais, porque só assim nós vamos conseguir alavancar a nossa profissão. Eu costumo dizer que a fisioterapia é ambidestra. Então, se a gente for beneficiado, seja por direita, por esquerda, a sociedade, ela se refletirá numa qualidade de atendimento, numa qualidade de vida, porque, como o Hugo bem disse, aqui não é uma luta só pela fisioterapia, e sim pelo paciente. O fim é o paciente. Então, a qualidade assistencial se reflete diretamente quando a gente consegue prestar uma assistência de qualidade, uma assistência eficaz. Então, não é só reduzir tempo de internação, não é só reduzir tempo de ventilação mecânica, não é só reduzir fraqueza adquirida na UTI, é reduzir também síndrome pós-terapia intensiva, conhecida como PIX, essa síndrome, ela se perdura até cinco anos pós-internação. Então, pense, a gente não tem cinco anos que a pandemia acabou, mas tem pacientes que ainda colhem o fruto dessa síndrome pós-terapia intensiva. E nós, como componente de uma equipe multi, nós temos a função de minimizar esses riscos, de minimizar esses vieses, e só com a fisioterapia 24 horas dentro das UTIs, nós vamos conseguir isso. Fica aqui o meu apreço por esse projeto de lei, fica aqui as minhas sinceras, meus votos positivos, meus sinceros votos positivos para que isso vá para frente, para que esse projeto de lei não fique engavetado como um projeto de lei que tem no Senado, que é o projeto de lei 1985, de 2019, que está no Senado, mas ainda não foi votado, não foi para sanção presidencial, que é um projeto de lei que fala sobre a fisioterapia 24 horas em todo o território nacional. Se temos a oportunidade de fazê-lo aqui em Minas Gerais, que façamos e que podemos colher os frutos como assim nós esperamos. Está bom? Contem com a AMF, contem conosco e vamos para cima. Obrigado. Obrigado, Maxwell. Nós tínhamos uma convidada aqui que não conseguiu chegar, que era a Lutz, do Conselho Estadual de Saúde. Então, nós temos alguns inscritos aqui. E eu vou pedir para usar aquele microfone até cinco minutos. Ok, gente? Aí depois a gente devolve aqui para a mesa, se for necessário. Então, a primeira inscrita é a Flávia Schaper, fisioterapeuta intensivista. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal da mesa. Obrigada, deputado Betão, pela oportunidade. Agradecer por trazer esse projeto de lei para discussão e votação. eu venho aqui falar como fisioterapeuta intensivista. Eu tenho mais de 20 anos na prática, com uma assistência. Eu estava frente ao atendimento aos pacientes com Covid, na pandemia da Covid, numa época que não tinha evidência científica de como tratar um paciente com a Covid, porque era uma doença nova. e ninguém sabe exatamente o que fazer com aqueles pacientes. Mas é importante lembrar que o foco não deve ser apenas a sobrevida desses pacientes. A gente tem que pensar na qualidade da sobrevida. Muitas vezes a gente fala que o paciente não morreu na UTI, mas como que ele volta para casa? Como que ele vai ser reinserido na sociedade? Como que ele vai manter as funções que é o que nos tornam humanos? Então, mais importante do que evitar a morte é manter a função. E a função só é mantida através do movimento. E é isso que um fisioterapeuta faz. E o movimento engloba respirar, conversar, andar, pensar, interagir com o meio. E nós já temos várias evidências científicas que o tratamento fisioterapêutico, a reabilitação motora, funcional, respiratória, mantém a qualidade de vida, a qualidade do movimento, a capacidade de deambular no período pós-alta, a capacidade de dormir sem o suporte ventilatório ou apenas de fazer alguma atividade de vida diária, de ser independente. Então, já temos evidência também comprovando que as maiores falhas de estubação acontecem no período noturno. Então, não justifica ter fisioterapeuta 18 horas na terapia intensiva e não ter 24 horas. Sendo que o fisioterapeuta faz parte da equipe multidisciplinar, o sistema público já percebeu a necessidade do fisioterapeuta e de outros profissionais de atenção à saúde, e já existe a equipe E-Multi na saúde coletiva, na atenção primária ao paciente. Por que não na atenção terciária? Por que não dentro da terapia intensiva? Sendo que é o lugar onde os pacientes críticos se encontram. Os pacientes que precisam de monitorização 24 horas por dia. E o fisioterapeuta é o profissional responsável pela monitorização ventilatória. Se nós tivermos presente apenas 18 horas, terão 6 horas sem monitorização ventilatória. Isso aumenta o risco de falha de estubação, isso aumenta o risco de lesão induzida pela ventilação mecânica, isso aumenta o risco de excesso de sedação, falta de mobilização e piores desfechos. Então, não basta sobreviver. Temos que sobreviver com qualidade e com função. E isso fica a cargo de nós fisioterapeutas. Então, eu queria agradecer ao deputado Betão pela oportunidade. Gostaria que soubesse que isso realmente tem um impacto muito grande na qualidade de assistência prestada aos pacientes internados, seja no serviço público, seja no serviço privado. Obrigada. Obrigado, Flávia. Passar a palavra para o Kaique José de Souza, diretor da Associação Mineira de Fisioterapeutas. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço aqui pela oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês. Eu não sou da área de fisioterapia respiratória, mas aqui, representando a EMF, tenho colegas, o Max, que atua nessa área. A gente vê o quanto é importante. E, assim, de comprovação científica, acho que já ficou muito bem claro aqui, nas descrições dos colegas. E, assim, como empreendedor, eu sou fisioterapeuta, eu empreendo na área de fisioterapia. E, olhando até na questão econômica, quanto custaria para o hospital manter um paciente na UTI? E ontem eu estava lendo sobre o assunto também, a gente vê que pacientes com ventilação mecânica e a falta de assistência do fisioterapeuta, essa permanência pode acontecer mais prolongada. E esse prolongamento, essa permanência desse paciente na ventilação mecânica, ali na UTI, os custos só aumentam. Então, colocando na balança o que seria mais interessante para o hospital, olhando nesse contexto econômico mesmo. De evidência, a gente já vê que é bem claro. E, assim, hoje e agora não faz sentido não ser uma lei que precisa ter, além desse profissional já fazer parte da equipe multiprofissional, seja da UTI, do ambiente hospitalar, até fora do hospital, nas questões preventivas também. Então, esse é o ponto que eu venho esclarecer aí, que também é essa questão econômica, até para as instituições, para os hospitais, seja público, seja particulares. Essa é a minha fala de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Kaique. E o próximo inscrito é Ana Júlia Augusto Donato Matias, acadêmica de fisioterapia da Unacampus, a Mores. Bom dia a todos. Bom dia, deputado e mesa. Eu estou aqui em nome da Unem Mores para agradecer a oportunidade de estar aqui, participando desse momento tão importante para a gente, essa aprovação de lei tão importante que vai gerar muitos benefícios para a gente no futuro. Nós estamos aqui também para agradecer pela lei que vai, se Deus quiser, vai conseguir ser aprovada. E dizer que nós estamos à frente também, há muito pouco tempo, da formatura que está chegando. E, nas nossas atividades acadêmicas, a gente sabe o quanto é importante a fisioterapia na equipe multidisciplinar, que nós somos também parte dessa pirâmide. Então, é mesmo para agradecer e torcemos para que a lei seja aprovada. Obrigado. Próximo é Simone Ribeiro, fisioterapeuta do Ipseng. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Betão e a toda a mesa. Venho aqui como fisioterapeuta e também gestora da terapia intensiva, neonatal e pediátrica. E venho muito mais uma forma de complementar uma fala, já ficou muito bem esclarecido sobre o nosso papel, a nossa legitimidade profissional. Mas, para que muitos entendam, acho que tem bastante aluno aqui, que serão os nossos futuros profissionais, que a RDC é uma resolução que foi feita lá em 2010. E a gente está sobre essa legislação, que é uma legislação da Anvisa. Então, há 14 anos está em vigor. E tem um fato bastante interessante, porque ela fala sobre o funcionamento mínimo que precisa, uma unidade de terapia intensiva. E a gente teve, na neonatologia especificamente, que é a minha área de atuação, uma resolução do Ministério da Saúde, uma portaria ministerial lá de 2012, que falou assim, olha, aqui na unidade de terapia intensiva, a gente não aceita menos de 24 horas. Aqui são 24 horas. E isso veio como uma coisa muito importante, que os serviços de fisioterapia, onde tinha a neonatologia, abraçou essa ideia. E daí, hoje, praticamente, a gente não tem na terapia intensiva, nem neonatal e pediátrico, menos que 24 horas. Isso é importante a gente entender, porque o que predispôs a dizer que o fisioterapeuta poderia ficar até uma hora da manhã e que depois ele, obrigado, pode ir para a sua casa, que agora o paciente não precisa mais. A gente entendeu lá atrás o que foi falado sobre essa resolução, que, inclusive, não tinham fisioterapeutas nessa decisão da portaria da Anvisa, e que daí a nossa importância de termos profissionais fisioterapeutas que legislem, não só coletivamente, mas legislem para o fisioterapeuta, é a importância de entender que o que foi falado lá atrás é que não tínhamos profissionais especialistas para atuar em todo o Brasil. Porque uma lei sai não só para Minas Gerais, mas ela sai para o país inteiro. Então, o Daniel aqui, acho que pode falar até melhor sobre isso. O que fizemos desde então 2010, o que fizemos para então fornecer ao nosso país profissionais especialistas? E foi bem o que a gente fez. Produzimos ao longo do tempo as provas de título de especialista. Então, o fisioterapeuta que atua na terapia intensiva hoje, ele é um especialista, ele precisa ser um especialista na área. E isso, sim, fortaleceu ainda mais essa ideia que hoje a gente está aí lutando por Minas Gerais, para que seja 24 horas e 24 horas com profissionais especialistas, seja na terapia intensiva adulta, terapia intensiva neonatal, na respiratória, na cardiovascular, em outras áreas de especialidade. Então, muito mais para contextualizar. Se hoje vamos ser 24 horas, vamos ser 24 horas de muita qualidade de fisioterapeutas especialistas. Muito obrigada. Obrigado, Simone. A próxima inscrita é a Thais Santos, docente da UniBH. Bom dia a todos. Bom dia a todos que acompanham a mesa. Bom dia a todos presentes. Com grande alegria que nós participamos hoje desse momento tão importante para a fisioterapia. a minha área de atuação não é a fisioterapia intrahospitalar, nem terapia intensiva. Minha área de atuação hoje é a gerontologia. Mas eu acho que essa luta é de toda a classe, de todos os fisioterapeutas que atuam nas mais diversas áreas de atuação. porque a forma como esse paciente chega para a gente, seja a nível de atenção secundária, de atenção primária, ela é determinada pela forma como esse paciente foi atendido a nível hospitalar. Então, acredito muito que essa é uma luta de todos nós, de toda a classe. Eu gostaria de agradecer também à doutora Lívia pelo convite que foi realizado para os nossos alunos do UNI-BH. A gente estava conversando da importância de tantos alunos aqui hoje presentes para que a gente possa formar esses alunos para além da competência técnica, para que esses alunos também tenham uma visão social, política e das causas que permeiam a nossa profissão. Então, agradeço muito pelo convite e fico feliz também de participar desse momento enquanto fisioterapeuta. Obrigada. Obrigado, Thais. Eu pergunto aqui para os convidados, aqui na mesa, se alguém quer fazer o uso da palavra para comentar alguma questão. Senão, nós estamos caminhando para o fim. Com vontade. Está bom. Pessoal, então, primeiro eu queria agradecer a contribuição de todo mundo aqui. Está claríssima a importância, da fisioterapia nas unidades de terapia intensiva. E o papel do deputado é isso. Eu estava falando aqui para vocês no início, eu sou professor de geografia, mas a gente serve como ponto de apoio para as categorias profissionais que trazem os projetos de lei. A gente estuda, faz a adaptação necessária para poder apresentar. Eu tenho um carinho muito grande pela fisioterapia, porque eu sofri um acidente doméstico há uns 15 anos atrás, e não sei se é essa a forma correta, mas eu adquiri uma hernia de disco. É isso mesmo, adquiri. E eu não consegui nem descer o meu fio direito. Foi a fisioterapeuta que me salvou. E agora, recentemente, uma outra crise, porque ela não vai embora, está sempre ali. Recentemente eu tive uma crise novamente e usei do serviço da fisioterapia. Agora, imagino dentro de um hospital, numa área intensiva, quanto que é necessária a presença desse tipo de profissional, ainda mais nas condições de respiração. Agora, para a gente conseguir aprovar esse projeto, pessoal, nós precisamos da mobilização, porque ele não vai sair dali assim, é muito importante e tal, mas não é necessariamente aprovado. Então, quando ele entrar em pauta, efetivamente, para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, certamente a Crefito vai estar acompanhando esse processo e é importante que as pessoas venham acompanhar a votação nas comissões e depois a votação quando ela for para o plenário, para a gente poder garantir essa obrigatoriedade e, inclusive, citar os exemplos de outros estados que já tornaram obrigatórios a presença desse profissional 24 horas dentro das unidades de terapia intensiva. Então, faço esse chamamento, esse lembrete, quando vocês retornarem para as salas de aula, que a maioria aqui são estudantes e os professores e professores estão acompanhando, para ficarem atentos a essa mobilização e vir aqui para a Assembleia para poder estar ajudando a aprovar esses processos. Ok, pessoal? Então, nós vamos aqui... Ah, certo. Isso. O Miguel está me lembrando aqui que a mobilização também pode ser via site da Assembleia, que você pode fazer essa... Exato. Foram feitos três requerimentos aqui, na comissão, que depois vão ser aprovados quando a comissão, talvez amanhã, que é a reunião ordinária da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, quando a gente tiver quórum, que hoje eu estou como o único deputado aqui, tendo quórum, nós vamos apresentar. Então, um dos requerimentos é um pedido de providências para fomentar pesquisas que avaliem os benefícios da inserção de fisioterapia em período integral para a saúde de pacientes de unidades de terapia intensiva dos hospitais integrantes do SUS, com vista a subsidiar a política pública que inclua assistência fisioterapêutica por 24 horas nessas unidades de saúde. Um outro requerimento, pedido de providências para fomentar pesquisas que avaliem os benefícios da... É a mesma, não é, Miguel? Opa, ah, tá. Uma é para o MEC, outra é para a Secretaria do Estado de Saúde, mas é o mesmo requerimento anterior. E, seja encaminhado ao Ministério da Saúde, pedido de providências para verificar a possibilidade de instituir a assistência fisioterapeuta por 24 horas nas unidades de terapia intensiva nos hospitais integrantes do SUS, terem visto os benefícios que a referida assistência traz para a recuperação dos pacientes. Então, nós vamos estar, provavelmente, voltando isso aqui amanhã. Tá bom? Muito bem. Finalizando aqui, lembrando que essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa, os requerimentos dela oriundos, os desdobramentos, poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ATA e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.